Fala Tio Urma, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e este é o vídeo onde eu respondo a sua pergunta, onde eu tento tirar a sua dúvida. Então se você quer saber onde você pode ir e deixar a sua pergunta, no meu Instagram toda terça-feira lá no Stories, tem um quadrinho lá, você deixa a sua pergunta lá, eu te respondo lá. Ou então você deixa a sua pergunta aqui embaixo nos comentários desse vídeo e vamos começar logo uma vez com isso. A primeira pergunta é, olá, tenho uma cadeira de rodas reclinável, seria uma boa eu trocar por uma monobloco? Sou tetra. Vai depender do tipo de limitação que você tem. Se uma cadeira monobloco aí te dá uma independência maior, é uma excelente escolha, porque vai te dar maior independência. Agora vai depender, para que você precisa de uma cadeira reclinável? Você tem que ficar mais reclinado na sua cadeira, senão você passa mal, a sua pressão cai? Ou, não sei, às vezes você cochila ali na cadeira, vai depender de caso a caso. Agora, a monobloco é uma excelente cadeira para você que está querendo tocar a cadeira, mas vai depender da sua limitação. E isso não fica para só quem é tetra não. Tem muito paraplégico aí, por exemplo, que fica me perguntando se vale a pena, se não vale a pena. Em questão de peso, a diferença com uma cadeira em X, por exemplo, é gigante. Mesmo que você pegue uma cadeira monobloco mais pesada, ela ainda assim vai ser mais leve que uma cadeira em X, e fora que ela é feita para o seu tamanho. Então, como ela é feita nas suas medidas, você vai ficar mais bem sentado, vai te dar menos dor aí durante o dia, você vai conseguir tocar a cadeira muito melhor, vai te dar muito mais autonomia. Se você é um par aí forte que toca a sua cadeira em X aí, sei lá, uns 10km, eu acredito que pelo menos aí, uns 14, 15, vai ficar muito mais fácil para você se deslocar, porque é uma cadeira mais leve, é uma cadeira mais fácil de ser manobrada. E fora que geralmente ela é muito menor que uma cadeira em X, então você vai passar mais facilmente aí, dependendo logicamente do seu tamanho, por portas. É uma cadeira que geralmente fica bem menor que uma cadeira em X. Então sim, a cadeira monobloco é um plus a mais aí para a sua independência, e se ela for feita direitinho aí para as suas medidas, provavelmente se você sente uma dor aí, vai melhorar a sua dor, e você vai conseguir ficar mais tempo sentado nessa cadeira sem sentir incômodos. Então vamos aí para a próxima pergunta. Transporte de medicamentos em viagens internacionais, quais os procedimentos a seguir? Os procedimentos para transporte de medicamento, o ideal é você levar o pedido médico desses medicamentos, de preferência esse pedido médico traduzido para o inglês, porque em qualquer parte do mundo que você for, sempre vai ter alguém que sabe falar inglês. Então se você tivesse medicamentos aí, já com os pedidos todos em inglês, vai ficar muito mais fácil. E se atende também, dependendo do país que você vai visitar, possa ser que tenha restrições de medicamentos. Então tem países que você não pode entrar com certos tipos de medicamentos, a não ser que você tenha um pedido ali do médico, falando que você não consegue ficar sem esses medicamentos. Mesmo assim, pode dar trabalho, não é tão fácil não. Em alguns casos, as pessoas falam, ah, eu vou levar o medicamento aqui, ninguém nem vai ver. E possa ser que ninguém veja, mas se alguém vê e esse remédio for proibido, pode ser caracterizado aí como tráfico internacional de drogas. Então você pode ser preso. O negócio não é tão simples assim. Geralmente na internet, você acha aí os remédios que podem ou não podem entrar nos países. Eu vou falar que eu sempre olho e sempre tomo muito cuidado com isso para não ter problemas. Porque já houveram casos, sim, de pessoas terem problemas com isso. Então se você não quer ter problemas, você pesquisa aí na internet. Não leve os medicamentos. Se esse medicamento for vital pra você e você tiver que levar, porque você precisa, peça pro médico fazer já um pedido em inglês, bater o carimbo dele direitinho, tá, falando que você precisa desse remédio pra sua saúde. Que eu tenho certeza que se você for entrar aí num país que esse medicamento for proibido, que eles vão liberar a entrada aí desse remédio sem maiores problemas. Então faça sempre isso. Ah, e é muito importante. Sempre que você for levar remédios, leve sempre na bagagem de mão. Leve sempre com você. Não despache seus remédios nunca. Porque imagina, né, se essa mala que você despachou está à via, como é que você faz? Mesmo que você tenha algum remédio ou outro com você, imagina você tendo que ir um médico em outro país pra conseguir uma receita. Você vai ter que comprar novos medicamentos. Olha que dor de cabeça. Então leve sempre na bagagem de mão com você. Não despache os seus medicamentos. Eu nunca despacho nem meus medicamentos e nem questão de sonda. A não ser que eu saiba pro país que eu tô indo, é fácil de comprar material de sonda. Aí eu posso até despachar. Mas quando eu chego a fazer isso, eu sempre despacho aí 60% do material de sonda. Os outros 40% vão sempre comigo na minha bagagem de mão. Eu não despacho tudo não quando eu sou doido. E os seus medicamentos, leve sempre em saquinhos ziplock. Eles são, se eu não me engano, 20 por 20. Você coloca seus remédios lá dentro, então as grajas lá dentro. Porque você vai ter que tirar pra passar aí no raio-x, senão você também pode ter problemas. E volumes aí, né, com mais de 100 gramas, 100 ml, tem que ser despachado. Então se você tem um gel aí, às vezes com 150 ml, 150 gramas, não pode com você no avião. Você tem que despachar. Tá? Mas isso aí também tem aí nas companhias. Então fique sempre atento a esse tipo de coisa. Então, bora aí para a próxima pergunta. Olá Marcos, tudo bem? Está acontecendo um tratamento gratuito em São Paulo com estimulação transcraniana por corrente contínua, ETCC. O que você acha deste tratamento? Este tratamento é muito interessante. Teoricamente é o mesmo tratamento que tem no Projeto Miami, então lá nos Estados Unidos. Algumas pessoas aí fazem esse tratamento. A Mara Gabrilli, ela faz esse tratamento lá em Miami. Na verdade, não sei se hoje ela ainda faz, mas ela já fez. Então, teoricamente é o mesmo tratamento. É um tratamento muito interessante. Esse tratamento em São Paulo, eu sei que eles estão visando mais a questão de controle de tronco. Então, provavelmente o que você vai fazer neste tratamento lá em São Paulo, é para melhorar o seu controle de tronco. Mas para quem não tem controle de tronco, é uma boa, porque esse tratamento não é um tratamento invasivo. Então, não precisa fazer corte, não precisa fazer implicação de nada. É tudo externo. E como é gratuito, gente, vale a pena. Mas eu sei que você tem que passar um período lá em São Paulo. Então, procure aí saber mais sobre isso, mas é um tratamento válido, tá? É um tratamento bacana. Para mim, assim, eu até queria fazer, mas passar um tempo em São Paulo hoje, para mim, é meio inviável. Mas é uma coisa bacana. Eu participaria aí desse tratamento. Se eu não me engano, isso é um estudo. Eu vou deixar o logo aqui, aqui na tela, que vocês devem estar vendo. Então, quem estiver mais interessado aí, procure isso na internet lá. Entre em contato, que eu acho que vai ser bacana. Então, se você tem disponibilidade aí para esse estudo, eu acredito que sair perdendo, você não vai. Então, bora aí para a próxima pergunta. Olá, Marcos. O que você acha sobre o tratamento com canabioides? Para quem não sabe, canabioides é que tratamento que vem aí da maconha. É um tratamento que, na verdade, tem as duas correntes, tá? Porque você tem que ter o THC, que é o que te dá o barato, e tem o CBD, que é o que melhora a dor. Tem vários estudos que falam que só o CBD não funciona e só o THC só vai te deixar doido. Então, também não vai resolver. Você precisa aí dos dois. Agora, o difícil é achar a dose correta dos dois. Tem casos que pessoas sentem muito sonolenta, né? Ou fica muito barato. E até ajustar a dose é um pouquinho complicado. E hoje no Brasil, ainda não é fácil de você conseguir esse tipo de tratamento. Você vai ter que importar essa substância. Se eu não me engano, eu não sei que se mudou, que está sendo produzido aqui, mas até então, pelo meu conhecimento, não está. Então, você vai ter que importar, você vai ter que entrar na justiça. Aí, a importação via Anvisa não é uma coisa muito fácil, mas também não é nada muito difícil, porque já tem importadores aí que já trazem essa droga, esse medicamento de fora. Então, é um tratamento um pouquinho controverso e é um tratamento mais relacionado à dor. Então, a dor neuropática, pessoas que têm dores aí muito grandes, ou pessoas que têm Alzheimer, pessoas que têm também algumas doenças degenerativas, utilizam aí este medicamento. Então, é aquele negócio. Eu acho que, gente, não vai te fazer tão mal assim. Eu acho que você tem que tentar. Conheço pessoas que tentaram e não deram certo com esse medicamento. E conheço outras pessoas que, se não fosse medicamento hoje, estava morrendo de dor, ia estar, sabe, ia estar um caos à vida. Então, vai depender aí de cada um. Mas eu acho que esses tratamentos assim, com CBD, com THC, eu acho que sim, é um tratamento válido. Então, se para você vai diminuir sua dor, vai melhorar sua qualidade de vida, não tem problema disso não. Eu acho que você sim, deve fazer uso desses medicamentos. Embora, como eu falei antes, não ser tão fácil assim de conseguir esses medicamentos hoje no nosso país. Mas, eu acho que vale a pena. Então, quero saber de você, o que você acha aí sobre tratamento, sobre viagem, que eu falei a respeito de remédio. Se você já passou por algum caso disso, se você faz tratamento aí com CBD, THC. Deixa aqui embaixo nos comentários, para as pessoas também saberem. Se é difícil, se não é. Como que acontece? Se melhorou para você? Se não melhorou? Se piorou? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu adoro saber. E tem muitas pessoas também, que já me falaram, que lêem e adoram entender o que passa também com outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, gente. Dá o like, é de graça, não custa nada. Ajuda mais esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajuda também o canal. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações aí de vídeos novos, de lives. E se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque quem sabe aí você não vai estar ajudando uma outra pessoa. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.